Mordekaiser, o Revenant de Ferro, é um colosso imbatível que voltou do pós-vida como o novo Mestre da Morte. Três habilidades ou ataques contra um campeão causam dano a inimigos próximos e concedem velocidade de movimento a Mordekaiser. Mordekaiser bate com sua massa, causando dano em uma área ou dano adicional em um único inimigo. O Soberano Sombrio absorve dano sofrido e dano causado para carregar um escudo. Mordekaiser pode consumir o escudo em troca de vida. Uma garra mortal arrasta os inimigos em sua direção, causando dano e muito terror. Mordekaiser ainda ganha penetração mágica. Mordekaiser bane um único campeão inimigo para o Reino da Morte para um terrível 1v1. Se destruir o inimigo, ele consome sua alma, ganhando atributos parciais até que o inimigo ressurja. Sendo um feroz imortal Mestre de Guerra, Mordekaiser supera seus oponentes mudando o rumo de confrontos quando está em desvantagem, punindo um inimigo no Reino da Morte e depois retornando para obliterar o resto. Mordekaiser, 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 M